Em A Chave para Viver a Lei da Atração, Jack Canfield apresenta o caminho para aproveitar e tornar real os benefícios da Lei da Atração. A ideia apresentada é de que a vida dos sonhos é uma aventura possível e todos podemos conquistá-la. O segredo é viver de acordo com a Lei da Atração, que há milênios vem transformando a vida das pessoas. Tudo é energia e o livro vai lhe ajudar a entender de que forma essa energia funciona. Título A Chave para Viver a Lei da Atração, autor Jack Canfield, editora Fontanar, 208 páginas, 2008.